Entre vocês, irmãos, a gente sempre ouviu falar que o Rickson era o cara que carregava todos são campeões, mas ele era o cara que mais representava, como é que eu vou dizer, na época era o mito, digamos assim. O que você me diz do Rickson? E era mesmo. Era mesmo, né? Era mesmo. Qual era o diferencial do Rickson, Grace, a época em que vocês treinavam e quando tudo acontecia? Vamos dizer, a técnica é a mesma. Ele só via diferente, sabia usar o peso dele diferente de todo mundo. Cada um tinha sua época. Sim. Na época dele, botava o peso de uma maneira que falava, cara, não dá. Não era que ele era mais forte, que ele era mais rápido. O pessoal fala, mas o Rickson era atleta. Não era mais atleta do que ninguém. Entendeu? Mas ele sabia, via as posições de uma maneira diferente. Isso fazia ele ficar rápido. Isso fazia ele ficar pesado, forte. Uma montada, por exemplo, era uma montada que não ia perder ela de jeito nenhum. É a diferença entre um boxeador amador e um profissional. Os caras sabem a mesma técnica. Verdade. Tirando o pagamento deles, quanto eles ganham numa luta, sabem a mesma técnica. Um tem um tempo melhor do que o outro. Sim. Bate mais forte do que o outro. É o que o pessoal fala quando eu quero explicar ao meu pai. Eu falo, cara, para quem conheceu ele, fazia dois comentários errados. Ele era forte e era rápido. Ele não era forte nem rápido. A força de alavanca que ele tinha fazia ele ficar forte. Não conseguia fazer uma flexão, mas a força de alavanca que ele tinha fazia ele ficar forte. E a velocidade dele, ele não era rápido. Ele tinha o tempo perfeito. Quando você pensava, você pensava, você olhava para ele e falava, pensava, vou botar a mão no teu pescoço, na tua gola, vou dar um xangulamento. Ele olhava para você e falava, o xangulamento não vai funcionar, meu filho. Eu não botei nem a mão em você. Como é que você está dizendo? Esse é um tempo perfeito. O tempo dele era perfeito. O Rickson não tinha esse tempo. Tinha essa força de alavanca. Ele era mais forte que todo mundo. O pessoal às vezes diz que o Rickson era mais forte, que ele era um atleta. Ele tinha um físico, sempre teve um físico bom, que ele surfava, malhava, mas não era o mais forte. Sim. Mas tinha um timing diferenciado. O tempo dele, o timing era perfeito. Era perfeito. Eu vejo, como você acabou de falar aqui, sendo falado por outros grays também. O Roger falou que, para ele, que ele foi aprender a dar o estrangulamento da montada perfeita na faixa preta. E ele falou que sente muito, porque hoje ele vê uma galera querendo dar-me logo para o voador, querendo berimbolar, querendo isso, querendo aquilo. Só que não tem aquela pegada pelas costas, que se chegar nas costas vai finalizar. Não tem aquela montada que se montou vai pegar. Entende o que eu estou falando, Rois? Mas agora é o básico. O pessoal, às vezes, não aprende o básico, mas sabe fazer uns negócios, umas loucuras que eles aprendem. Vamos voltar um pouquinho. Eu vou ensinar você boxing, tá? Se você vier para mim, Rois, me ensina boxing. Eu vou te ensinar boxing. Se você vier para mim e falar, Rois, eu quero aprender o boxing igual o Mike Tyson. Eu não tenho como te ensinar o boxing igual o Mike Tyson. Só tem um Mike Tyson. Me ensina o boxing para lutar. Eu quero lutar igual o Joe Frazier, o Muhammad Ali, o Floyd Mayweather. Não tem como te ensinar. Eu não posso te ensinar o estilo da pessoa. Eu vou te ensinar a arte. A mesma coisa com o jiu-jitsu. O pessoal, às vezes, quer se confunde um pouco e quer aprender o estilo. Me ensina como é... Aquela raspagem do Rois. Eu quero fazer o triângulo igual você. Cara, eu vou te ensinar o triângulo. Você vai ter o teu próprio estilo. Cada um tem o seu próprio estilo. O pessoal, às vezes, querendo fazer, copiar. Não, eu quero lutar igual o Roger. Não há condição. Só tem um Roger. Quero lutar igual o Rickson. Eu quero fazer igual o Renzo. Cara, só tem um Renzo. Não existe dois. Mas eu posso te ensinar a arte. Não o estilo dele. Dele. Sim. Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.